Vamos dar início a mais um programa Conta-me, desta vez com mais um grande amigo nosso, amigo pessoal da comunidade, um jovem empresário, que até quero lhe chamar jovem, porque eu vou fazer muito a comparação dele com os filhos, com a esposa, por isso tem que ser essa comparação de juventude, porque pode não ser jovem na idade, mas é jovem no espírito, é jovem na atitude, por isso é que temos que aproveitar essa experiência e dar as boas-vindas ao Sr. Fernando, Benevides e à Sra. Maria, porque nós também vamos conversar com a Sra. Maria à distância, que não está cá presente, mas vamos puxar e saber aqui algumas coisas da Sra. Maria, também do Michael, da Jennifer, da família Benevides e que foi o percurso deles de terem deixado Portugal e vir para os Estados Unidos, mais precisamente São Miguel, e também no final termos algum conselho do Sr. Benevides, da experiência que ele tem a nível de negócio e também a nível de casal, de marido, de pai, para partilhar com todos nós. Por isso, Sr. Benevides, obrigada. Obrigado, bem. Obrigada por ter vindo conversar um bocadinho comigo, às vezes a gente conversa por telefone, conversa na Portugal e no Ponto Encontro, mas nunca é igual como estarmos aqui, fechadinhos os dois a contar os nossos segredos. Sr. Benevides, diga-nos, veio de São Miguel para cá? Quando? Eu vim de São Miguel, 20 de outubro de 1979. O Sr. Tu tinha que idade? 25 anos. Conta-me um bocadinho desses teus 25 anos em São Miguel. Em São Miguel, quando eu era uma criança, sabes que naquela época era muito difícil, era como todos, e era tido famílias muito grandes. Nós éramos 8, era o quarto, 2 rapazes e 6 rapazes. Então, estava no meio? Eu estava no meio. Naquela altura, o meu pai tinha vacas, terras, tanta coisa, e eu não gostava nada daqui. E ele estava-me sem prazer, quando eu assisti a escola, ele queria, estava da noite que assisti a escola, que era para tomar conta das vacas. Eu disse, é vacas para mim, nem vacas nem terras. E a gente até 7 horas, algumas vezes, eu disse, não gosto comigo, tu vais saber o que é do valor, tu vais trabalhar por conta dos 8 para você é melhor. E ele vem daqui, daí eu fiquei contentíssimo da vida. E dele na cabeça, eu fui para o Canadá. E vós, os seis irmãos todos? Não, eu fui para o Canadá, a minha irmã, tinha casado no Canadá, e ele foi fazer uma visita à minha irmã. Chegou ao Canadá, não levei muito tempo, a rainha de Inglaterra chegou ali e disse, todos os imigrantes que estão aqui, o governo canadiano de Galicia. Mas, teve ali aquele perigo, para se legalizar, aquilo sempre leva algum tempo, e acontece que ele faz a carta, e depois de estar legalizado, faz a carta à minha mãe, mais quatro raparigas, e ela, e que era o rapaz, que fiquei atrás também, e as quatro raparigas. O meu irmão mais velho já era casado. Ok. Só, nesse entretanto, leva, aqui demorei muito, e eu já tinha mais de 18 anos, e a tropa não me quer deixar sair. A minha mãe lamentasse, como é que vai ser, como é que não vai ser, eu não te quero deixar atrás, disse, a minha mãe que vai-se embora e vai-a dar um futuro a essas raparigas. E ela chorava, chorava, e eu fiquei com o meu irmão casado. Ah, com o casado. Eu fiquei com o meu irmão casado, e fui para a tropa. Julgava que era uma desgraça também, mas eu disse, é, há de ser o que for. Eu não sei melhor do que os dois de ser, fui para a tropa. Julgava que era uma desgraça, não queres crer que eu adorei a tropa. Foi uma disciplina, eu fui para a universidade, fui aprender coisas. Acredito, entrei para a tropa e aquilo para mim, era uma coisa que eu adorava fazer. Estava para a terceira, e tira especialidade, recruta na terceira. Venho para a bateria, para São Miguel, e atira especialidade de antiaérea. Aquelas peças da Rio de Aviões. Nunca a ria nenhum. E o que é que acontece? Eu ainda estou na especialidade de um rapaz, que não sei, mas é talvez o destino também, as pessoas que não acreditam, eu acredito, mentindo hoje, eu acredito muito no destino. Um rapaz vem-te comigo e disse-me assim, tu queres ficar no meu lugar? Tu estás acabando de especialidade? Eu estou quase a sair da tropa, e eu quero uma pessoa, e eu acho que tu és a pessoa indicada, para te mares conta do bar de sargentes. Naquela altura. Fiquei contadíssima, e isso era sempre o meu sonho, era só comerciante, sempre o meu sonho. E eu fui, refeito com o primeiro-ministro, esse rapaz já que vai tomar conta do bar de sargentes, o primeiro-ministro concordou, também era uma excelente pessoa, e já todas as horas que eu tinha disponível, eu ia para o bar a prender. Eu ia comer, o conturo de dia, chamava o conturo de dia, ele chamava, naquela artirarela, e a gente ia fazer as compras, ia para a Armazém de Nicolássas de Lima, Jé Borges, o Domingos de Machado, comprar tabacos, cervejas, chocolates, guardantes, whiskeys, títulos para o bar. Eu disse, é agora, agora estou na América. Já lá, a gente dizava muito essa frase, é que me na América. E adorei aquilo, aprendi, hoje, se tenho aquele negócio, foi derivado a tropa. E eu sempre fui muito, muito coisa, tinha que fazer sempre melhor de coisa, jantar os cafés, eu sempre me aperfeiçoava, quando não tinha ninguém, nem quem estragasse café, mas eu treinava, para mim, fazer o melhor café do que todos. A posição com a máquina, e depois apareceu um café, que foi o meu princípio, o Nescafé, que apareceu, Nescafé em sacatas, tinha 100 sacatas numa caixa vermelha. E eu comecei a fazer aquilo na brincadeira, pessoas que queriam café descafenado, eu via aquilo num armazém, e eu comprei. E eu comecei a fazer aquele café, na hora do meio-dia, quando os sargentes vinham de almoçar, eles vinham todos tomar café ao bar. E eu já tinha tudo preparado. Naquele tempo estava a cessão de muito café descafenado. E eu preparava a chávena. Ficava com a espuma em cima. Exatamente. Ficava crecrando. É o que chama a atenção. E eu fazia, eu já sabia, tinha 20 que vinham antes de eu chegar, e preparava, e mais os mesmos pessoas que trabalhavam comigo, e disse, vamos preparar, mas se não ficava a ler, eu tirava fora e fazia vetro. Aqui tinha que estar tudo igual. Então a gente tem que fazer essa paragem aqui. Foi o café, ou essa oportunidade que o senhor teve na tropa, que veio um bocadinho ao encontro daquilo que o senhor gostava de fazer, e que... Despertei-me ainda mais. Essa curiosidade e essa vontade de ser comerciante. E não queres crer que a Portugalia nasce por causa deste café. Eu saí da tropa, o meu pai, antes de sair da tropa, lhe faz uma carta de chamada para mim e para o Canadá, para se juntar a família. Não queres crer que eu não tinha que ir mesmo para o Canadá. E eu nunca tinha sonhos de vir para a América, eu tinha sempre para o Canadá, porque o meu tinha a família lá. Aparece-se mesmo que tinha qualquer coisa que me impedia de ir para o Canadá. Ainda tenho aqui na memória as conversas que o cunso canadiano me mandei, antes de sair da tropa. Faça o favor de comunicar aos seus parentes que não é possível a sua admissão no Canadá nesta semana. Soltei-me. Foi um choque. Diz-se só, mas e agora? Que eu tinha um... Estava tudo programado, dito para o melhor da minha mãe, que era para ir para o Canadá. Eu disse, eu tenho que me virar. Eu falei com o meu irmão e o meu irmão disse-me, epá. Mas eu não queria, eu não queria trabalhar. Que eu não te falei. Quando o meu pai, eu posso recorrer um bocadinho atrás. Então não pode. quando o meu pai vende as vacas e eu queria ir trabalhar para Ponta da Arrgada, para o comércio. E mesmo naquela altura, mesmo recandaria, a gente é perto da cidade, mas aquela gente toda dormia na cidade. E só vinha a casa o fim de semana. E o meu pai disse, não senhor, eu não te quero. Eu não quero a dormir em Ponta da Arrgada. Agora, tu vas-te virar de vas-te que arranja um trabalho é aqui perto. E passou o meu primo, que trabalha na padaria, só me pedia outro trabalho. O meu primo, na semana seguinte, encontra-me um trabalho na padaria. Na padaria, para mim, era um lixo. Que eu começava à meia-noite, sete horas da manhã, já estava pronto, tomava um lixo na padaria, vestia-me e ia passear todo o dia. Mas a mais do meu pai não estava lá, era a minha mãe, eu pedia controlar as coisas melhor. É que era o bolso da casa. É verdade, era o único, era o homem. É, se passou a lhe ter, mas depois de casado, quando se estivesse a tropa, eu pedia ir novamente para o papá dele, mas ele não queria, porque ele não queria trabalhar mais da noite. Eu disse, agora, ser casado, eu agora não quero mais esses maluquitos. Eu arranjo um trabalho durante o dia e à noite é para ficar em casa com a mulher. E foi assim, resolvemos, casamos e falei com o meu irmão a respeito e agora? E tens alguma lá no trabalho que eu trabalhava numa companhia de distribuição de comidas lá que era a Proilhas? Tens alguma vaga lá no teu trabalho e fala com o teu patrão? E disse, epá, não precisamos de ninguém. Ok, vem-me virar. E eu fui ter uma carta de condução e eu encontro um trabalho para conduzir, mas eu não queria taxistas nem queria caminhões, eu queria uma coisa que fosse assim de tipo de trabalho. E eu começo a bater nas portas tudo ou muito em ponto de alargado. Toda a companhia batia à porta, dava a cara e pedia trabalho. E ele, não temos, não temos, é que eu teria uma carta de condução, vocês não têm mesmo que seja para ir levar um trabalhador a uma obra, companhias de construção e tudo. Cheguei-se uma companhia, o Sartrelli, e a companhia lá nos escutou e a rapariga contei-lhe a minha situação e a rapariga disse assim, espera um momento. Ela foi chamar o encarregado e ele disse-me, ouvi-me, gostei de mim à primeira vista. Eu tenho tido essa facilidade que as pessoas gostaram de mim à primeira vista. E disse assim, vamos ver aqui uma coisa, tu tens uma carta de condução, mas tu não te importas de fazer outra coisa ou só queres mais uma conduzida? Sim, não me importa fazer. É porque daqui a uns três ou quatro meses eu vejo-te uma pessoa que vai para a reforma e essa pessoa só leva os encarregados ou leva algum trabalhador de uma obra para a outra e isso era um bom trabalho para ti. Eu gostava que tu ficasses aqui. mas tens de trabalhar agora nas obras uns meses e até isso não aconteceu. Eu disse, o senhor não percebe nada, nem interessa, a gente está a desencontrar alguma coisa que possas fazer. Quando é que tu queres começar? Eu disse, segunda-feira. E eu fico começar para as obras. O encarregado vá-me lá, branquim, a crescer de estúdios moranhos, de apanhar sol, então branquim. e ele disse-me, o que é que tu fazia? Ele disse assim, assim, isso não é trabalho para ti. Senhor senhor, isso é um trabalho, eu vim para aqui nessas condições, assim, ok, estava. E ele disse-me, no outro dia, levanta comigo, anda aqui, eu já encontrei um trabalho bom para ti. Se vais trabalhar, que era um pedreiro que só andava a fazer rendimentos, só fazia as casas dos que tinham dinheiro lá. Fossem, andava na casa daquelas pessoas, a gente não entrava, tinha que ir bem vestidos, sair, não era um controle. Epá, eu disse, mas isso não, isso é para dinheiro, e ele não estou satisfeito com isso. Formos trabalhar para o meu bilho, porque também quando não tinha trabalho, a gente ia para o meu bilho, para Santa Clara, para os tonques do olho, tinha lá. Um dia, o sua bela, não, o sua bela que era o presidente, o vice-presidente era o seu Barbosa, e disse que tinha umas coisas para fazer na coleira, na casa de Passavrão, na coleira, para a gente ir para lá uns tempos. E fomos, o dia nos levai, ou ela a esposa. Um dia, na viagem, disse, sobrevote, o senhor, tem tanto conhecimento, o senhor podia-me encontrar um trabalho melhor. Eu não estou mal, mas é dinheiro, a que é pouco. Eu casei, e eu queria um trabalho que me desse mais dinheiro. e depois o aluno chega-se a uma conclusão e ele diz-me assim, tu gostavas de ir trabalhar para a universidade. Eu disse, o senhor, quem é que eu gostava? Paga bem. Paga muito melhor com o que tu estás ganhando, estavas o duro. É porque a universidade abri agora e está a precisar de pessoal. E o meu irmão é engenheiro lá. E eu, na mesma hora, ele pega no telefone e chama o meu irmão. E disse, é porque tu estás, vocês estão precisando de pessoal. É porque eu tenho aqui um excelente rapaz para vocês aí. E o irmão, eu lhe expliquei o irmão que é que era, que não era, mais do que o que era. Que ele estava a fazer-me de mim mais do que o que era. E eu até nem me conhecia. Só por, por as vezes que nós tínhamos encontrado, mas o homem era só uma elogia pelo telefone. O irmão disse, não, não te preocupes, a gente vai precisar, vem fazer lá com o de tu, o Federico de Oliveira, que era o advogado, que era o administrador da Universidade, e eu vou marcar uma entrevista com esse rapaz. E foi assim, mas eu disse, será que é possível, não é? Eu não sei, e tinha tantas pessoas a ser entrevistadas pelo meu trabalho. Só que eu tinha o meu padrinho, era grande. E o Sr. Deputado, o Federico de Oliveira, tão bem, fez-me assim perguntas, o que é que fizeste, o que é que não fazes, o que é que tu gostavas de fazer, o que é que não gostavas, o que é que está aqui? E eu contei-lhe quase a história que eu estou contando aqui, e ele ficou também, assim, em seus modos, ele, é quase que vi na cara dele e disse assim, em durante o tempo vais ter uma resposta. Quando o Sr. Fernando foi para a Universidade, quanto tempo é que o Sr. ficou lá a trabalhar? Fui trabalhar na Universidade dez anos, dez anos e pouco, dez anos e meio, e para mim também foi quase que me natural, foi, a Universidade era a mesma Universidade e então aprendi muito na Universidade, porque fui mais para a Universidade não foi tanto porque eu tinha a carta, porque aí eu entrei como contínio e tinha a carta de condução e então foi posto no laboratório.